Olá, meus amigos, aqui é Larissa Chaves e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. Hoje vamos refletir juntos sobre a mensagem Deus Pode, contida no livro Filhos de Deus, do Espírito Joana de Ângeles pela mediunidade de Divaldo Franco. Ouçamos com atenção as reflexões da benfeitora. Desde cedo que sofres apodos, acusações, desestímulos. Informaram-te que jamais serás alguém. Impuseram-te o fracasso como saída única para as suas aspirações. Cercearam-te o passo, juncando-te o caminho com urze e pedroços. Cresceste tímido e amargurado, realmente sem lograr sucesso nos empreendimentos encetados. O que facultava os seus agressores confirmar aquele prognóstico sombrio. Prossegue ressoando nos teus ouvidos as diatribes que te infelicitaram a vida, tornando-te um sofredor inveterado. De certo modo, és vítima desses fatores, cujas causas espirituais procedem de outras vidas, quando a soberba e a indiferença eram as marcas do teu caráter. Esquece-te-vos os teus acusadores e tu do poder de Deus, que te destina a vitória sobre todas as vicissitudes. Ignorando ou deixando à margem essa força do amor, tornaste-te uma sombra nas sombras do mundo. Todavia, jamais te ouvides de que Deus tudo pode. Embora esteja transitando entre sombras e névoas, Deus pode retirar-te daí, impulsionando-te à claridade libertadora. Assinalado pelo desânimo que decorre das experiências mal-sucedidas, Deus pode encorajar-te para novos tentames. Debilitado por enfermidades contínuas que são fruto dos erros pretéritos, Deus pode recompor-te para a saúde ideal. Aturdido por forças negativas e impiedosas, Deus pode libertar-te para resgatares pelo amor os erros antes praticados. Em qualquer situação em que estejas, sob o açodar das aflições, abre-te ao Pai, busca-o e confia nele, esforçando-te por assimilar-lhe o pensamento e a vontade, assim logrando a realização íntima. Lembra-te, Deus tudo pode. Que nesse mesmo instante, meus amigos, possamos sentir a força e a verdade dessas palavras. Deus tudo pode. Que saber e sentir esse poder nos cause paz, por saber que estamos nas mãos do Todo-Poderoso, uma inteligência que tudo pode e usa esse poder com amor e misericórdia, através de leis sábias e justas. Possamos por alguns instantes perceber a correnteza do Poder Divino guiando a nossa vida e aprendamos a guiar a nossa embarcação nessa mesma direção, cansados que estamos de remar contra o amor. Deus pode, e ainda assim, nos dê o livre-arbítrio, para que possamos querer o bem e não apenas temer o mal, escolher o amor e não apenas temer a dor. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast Café com Espiritismo.